Grande Saldão com centenas de ótimas ofertas chegando ao Xbox e tem jogo com até 90% de desconto. Reviravolta impressionante pode estar acontecendo nessa grande novela da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. E ainda mais jogos, agora são muitos jogos se despedindo em breve do Xbox Game Pass. Só um recado muito bom e muito importante aqui antes de começarmos com tudo esse novo vídeo aqui no canal, só Xbox lançou, chegou, a volta triunfal de Street Fighter ao Xbox. Já foi lançado hoje mesmo Street Fighter 6 para Xbox Series X, S, isso, Series X e S. Eu ganhei o jogo aqui, recebi da Capcom Brasil, muito obrigado a Capcom Brasil e até o Games por fornecer o jogo aqui para o canal. Fiz uma live ontem aqui, foi uma live muito boa ontem aqui mesmo no canal, só Xbox, com a galera. E vou de repente fazer uma live hoje ainda, dá uma olhada aí que de repente na hora que você está vendo esse vídeo, eu posso estar em live jogando Street Fighter 6 no Xbox Series X aqui no canal, só Xbox. Caso você seja um fã de jogo de luta como eu, Jadson, aqui desde a década de 90, desde a minha infância, adolescência, e queira comprar o jogo, o jogo está saindo agora no lançamento R$ 279. E se você quiser comprar e puder comprar e ajudar o canal, eu estou deixando o link aqui na descrição para comprar o jogo com o link de afiliado patrocinado pela Microsoft aqui para o canal só Xbox. Muito obrigado e bora continuar o vídeo então? Vamos lá? Se prepara, está chegando uma mega promoção, um grande saudão com mais de 700 jogos em promoção no Xbox. Xbox One, jogos retrocompatíveis de 360, jogos de nova geração, e eu estou com a planilha aqui na frente que eu já recebi da Microsoft, galera, não posso falar nos jogos ainda, mas fiquem ligados. Essas ofertas vão começar na segunda-feira, dia 5, às 21 horas, e vai ter um vídeo com uma super seleção aqui no canal. Está difícil até de escolher os jogos que eu levo para o vídeo, tá? Então fica ligado, segunda-feira, 21 horas aqui no canal. Essa promoção é aquela promoção que teve no ano passado, a promoção de época de E3, de junho ali, a promoção Ofertas Desbloqueadas do Xbox. Fica ligado, tem muito jogo que eu sei que muita gente quer comprar, que vai entrar em oferta por um ótimo preço. Então, se liga, não perde. E aí, qual jogo você quer comprar em promoção no Xbox? Qual jogo quase nunca entra em promoção que você quer adquirir por um preço melhor? É claro, comenta aqui embaixo. Não é um, não são dois, nem três. Doze jogos estão programados para se despedirem, darem adeus ao Xbox Game Pass. Agora, no dia... Já, já no dia 15 de junho, eram menos jogos e a Microsoft aumentou o tamanho dessa lista. Vamos começar aqui com Among Us. Among Us vai sair do Xbox Game Pass. Se você não jogou ainda, vai sair do Game Pass do PC, da nuvem, do console. Vai sair, vai embora. E se você assina o Game Pass, pode comprar ele antes de sair do Game Pass com desconto de 20%. Então aproveita. Também temos a saída de Bridge Constructor Portal, saindo do Game Pass no dia 15. Além dele, Generation Zero também está indo embora. O The Hunter Call of the Wild também está deixando o catálogo do Game Pass no dia 15. Serious Sun 4 indo embora. Esse já tinha, inclusive, já sido anunciado, mas aumentou a lista. São 12 agora. O Cricket 22, que eu não dou a mínima para esse jogo. Eu sei que a maioria também não dá. Está indo embora do Game Pass. Meniter também está saindo do Game Pass. Já tinha avisado em um vídeo aqui do canal, mas ele está na lista. Então eu trouxe de novo aqui. Meniter é um ótimo jogo. Você joga com um tubarão, desde quando ele é um filhotinho, até ele crescer para se vingar da morte da mãe dele. É muito legal. O jogo vale muito a pena. Ele é até meio hilário. Temos o Chorus. Chorus, jogo de navinha muito bom, que entrou ano passado e está saindo do Xbox Game Pass. O Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge está indo embora. Agora, esse Beating Up, jogo de Bidru, incrível do Game Pass. Se não jogou, pega aí, joga sozinho, joga com os amigos. É muito divertido. É um novo jogo muito bem feito das tartarugas. Está indo embora do catálogo do Xbox Game Pass. Joga enquanto ainda dá tempo. Naraka Blade Point também está indo embora. Está dando adeus ao catálogo do Xbox Game Pass. Total War Three Kindles também está indo embora. E Mortal Shell Enhanced Edition, também saindo do Game Pass. Todos eles saindo no dia 15 de junho. Quem não jogou Mortal Shell e gosta de um bom Souls-like, joga. Eu joguei no início, quando ele entrou, não tinha curtido. Depois ele saiu, ele entrou de novo. Quando ele entrou de novo, eu fui jogar e gostei do jogo. O jogo é bom, mas dá uma chance para ele se você curte um bom Souls-like. Ele é sim um bom jogo Souls-like. E aí, está jogando algum desses jogos ou queria jogar e agora ficou sabendo que ele vai sair do Game Pass? Comenta aqui embaixo. Pera, 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 já vou continuar. Mas antes, eu sei que você de repente já esqueceu de deixar o seu gostei, de deixar o seu like no vídeo. Então faz isso agora, antes que você acabe indo embora e esquecendo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder as novidades do Xbox. E também, ativa o sininho com todas as notificações. Bora lá? Então, agora sim, vamos continuar o vídeo. E agora vamos falar dessa reviravolta que pode estar acontecendo com a compra de Activision Blizzard pela Microsoft lá no Reino Unido e também no mundo todo. Olha, a compra pode ser fechada a qualquer momento ou muito antes do que você imagina. Então, vem comigo. Fiquem ligados nessa notícia que saiu hoje em um dos maiores sites de novidades de notícias sobre esse tipo de coisa no mundo, que é a Bloomberg. O pastor Xbox colocou lá no Twitter, e eu vou ler aqui agora. O Brad Smith da Microsoft deve conversar com o chanceler do Reino Unido sobre o bloqueio da Activision Blizzard, o bloqueio da compra. O presidente da Microsoft, Brad Smith, se reunirá com o chanceler do Reino Unido, Jeremy Hunt, na próxima semana sobre a decisão chocante do regulador de concorrência do Reino Unido de bloquear sua aquisição de R$ 69 bilhões da Activision Blizzard. O chanceler expressou anteriormente preocupações sobre o impacto da decisão. Smith deve conversar com o Hunt, bem como funcionários da Autoridade Concorrência e Mercados, agência que exerceu o veto de 26 de abril. E o Jeremy Hunt já havia manifestado sua preocupação sobre o bloqueio do acordo e como ele afetaria a economia do Reino Unido e pediu para que a CMA desbloqueasse a aquisição de Activision Blizzard pela Microsoft. E agora olha isso, a Microsoft pode fazer isso, tá? Ela pode, de repente, fechar a aquisição antes de aprovação no Reino Unido, de FTC. Olha essa matéria resumida aqui também que saiu e o Pastor Xbox resumiu para a gente lá no Twitter. Microsoft já procura estratégias para fechar acordos sem aprovação da CMA. De acordo com o Emlex Idas, os executivos da Microsoft estão procurando ativamente maneiras de fechar a aquisição, apesar de um veto do Reino Unido sobre o negócio. A Microsoft contratou advogados extras e os encarregou de avaliar a melhor forma de fechar o acordo com a Activision. Uma das opções incluiria a saída da Activision do Reino Unido para outro país europeu numa tentativa de desvincular-se da jurisdição da CMA. E tem mais. Abre aspas. Nossa prioridade é prosseguir com o processo de apelação no Reino Unido e continuamos comprometidos com um diálogo construtivo e soluções para lidar com questões regulatórias. Disse hoje um porta-voz da Microsoft. A segunda opção considerada pela Microsoft seria estender os remédios concedidos e aceitos pela Comissão Europeia ao Reino Unido unilateralmente, mesmo que tenham sido rejeitados como insuficientes pela CMA. Outra contestação dos advogados da Microsoft está relacionada à decisão do Reino Unido de estender o veto deles, o bloqueio, aos demais países, quando o escopo da decisão estaria restrita somente ao Reino Unido. Olha que sacanagem! A ideia da Microsoft seria restringir seu escopo para potencialmente permitir que o acordo seja fechado em outras partes do mundo independentemente da decisão da CMA. E agora saiu também uma notícia de última hora relacionada a isso lá no perfil do Extasis no Twitter. Uma fonte da Bloomberg confirma que o Emilex, que eu tinha mencionado aqui, que tinha trazido aquela novidade, disse sobre a Activision potencialmente deixando o Reino Unido para fechar o negócio o mais rápido possível. Então, eles estão confirmando aqui que o cara estava certo. Uma opção extrema seria evitar o Reino Unido para ir em frente com o negócio e retirar a Activision do lado do mercado do Reino Unido, disse uma das pessoas confirmando o relatório da Emilex. É, essa novela está extensa, mas o juiz lá do Cate já foi a favor da Microsoft. O pessoal da CMA, os 4 ou 5 advogados, ficaram pé da vida para não falar outra palavra. E a Microsoft vai conseguir sim essa aquisição. E será mesmo que a Microsoft feche a aquisição antes mesmo de conseguir aprovação no Reino Unido e também lá nos Estados Unidos com a FTC. O que você acha disso? E o que você espera que aconteça sobre essa novela aqui? Comenta aqui embaixo. Eu quero jogos entrando no Game Pass o quanto antes. E você? E é isso aí. O que você achou das novidades desse vídeo? Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo aqui do canal Só Xbox até o final. Valeu demais pelo apoio, pelos likes, pelas inscrições. Valeu mesmo. Agradeço aqui de coração. Um grande abraço e um ótimo final de semana para todos já de São Só Xbox. Falou e tchau, pessoal.